e aí gente beleza e bem vindos a mais um vídeo no dia de hoje atenção tem uma informação super importante porque você deve se inscrever imediatamente no nosso canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos que a gente postar vocês estão vendo esse vídeo aí agora essa wallet sepau ela é feita com patrocínio financiamento e apoiada pela bainance e estava dando tokens para quem baixasse a sua wallet mas infelizmente não está dando mais isso durou mais ou menos umas 10 horas e já acabou pelo grande número de pessoas que entraram então quando eu subi um vídeo entre imediatamente para que você possa ganhar realmente as moedas porque às vezes elas se acabam muito rápido quando eu vi aqui que esse tinha grandes parceiros eu vi que era um grande projeto inclusive eu não cheguei nem a ganhar porque quando eu entrei já não estava dando mais as moedas mas então beleza vamos se embora aí que eu tenho uma notícia aí para dar para vocês acredito que você já está inscrito no canal agora se está veja se as notificações estão ativadas coloque aí para receber todos os vídeos se não imediatamente ative as notificações deixa aquele like e vamos embora que eu vou mostrar agora uma informação importante para quem fez aquele airdrop no telegram da red bull red r db tem informação importante lembra que eu disse que acabava dia 31 então eu entrei depois né do dia 31 para ver o que estava acontecendo tentei colocar aqui algumas informações tentei aqui coloca algum alguns dados no vídeo do bot me aparecer essa mensagem de que é o menu de estrutura do bot foi modificado pelo administrador então eu não sei mais o que quando eu aperto start já não já aparece aqui imediatamente ó o airdrop foi terminado e eles vão começar a distribuir agora dia 4 de janeiro vamos lá eu coloquei até que poderia ser scan porque tem muitos airdrop de telegram que pagam e muitos que não pagam então às vezes eu fico a minhas dúvidas se realmente esse negócio vai pagar ou não mas na dúvida como só é dedicar tempo eu não invisto nada nesses airdrops assim eu de uma vez vou e faço a minha responda minhas perguntas tal faço tudo que seja necessário para ganhar as moedas então ele agora diz que a distribuição começa dia 4 mas a distribuição será feita de acordo com a data que você enviou as informações através do airdrop então você vai receber a notificação aí pelo telegram de quando os seus tokens vão estar pronto para serem retirados beleza então aí tá toda a informação isso eu queria trazer para vocês que eles estão dizendo que vão pagar agora dia 4 então vamos lá assim que pagar eu aviso aqui a vocês beleza então hoje é um vídeo de um airdrop de telegram de novo de um bot vamos lá vamos fazer esse airdrop e vamos tentar ganhar esse airdrop é da moeda bit cny que tá listada no coinmart cap com valor de 15 centavos cada moeda eu vou olhar agora junto com vocês porque eu vou fazer ao vivo junto com vocês esse airdrop para ver quantas moedas a gente vai poder ganhar ok é as casas de câmbio onde ele está listada né as exchange ele está listada na cointiger com esses pares btc eth shen tron ao shen ea nem sei qual é essa moeda aqui mas que ele está com grande potencial de troca entre etéreo e btc a bit cny ok e tá nessa outra exchange zb.com essa eu não conheço a cointiger eu tenho conta lá que eu já troquei moedas lá também ok então vamos lá vamos embora para o airdrop e ver exatamente é deixa eu gosto sempre de tirar uma dúvida aqui deixa eu ver ver qual foi o máximo que essa moeda alcançou se ela tem máximo aqui já alcançado aqui tá o time high exatamente ela tá no preço máximo alcançado por ela agora de 15 centavos ela chegou no topo histórico dela 15 centavos por moeda e o mais baixo que ela chegou foi a 3 centavos por moeda então ela subiu 337 por cento e se a gente ganhar essas moedas se o bote do telegram pagar a gente vai ganhar dinheiro então vamos ver quanto a gente vai ganhar me sigam aí agora que vamos entrar no airdrop agora você quer entrar também clica no link que tá aí abaixo na descrição e vamos fazer esse airdrop junto comigo aqui tá abrimos o bote e ele diz o que que você quer fazer com esse bote estão fazendo um airdrop um shopping de 10.000 bits e que 1.500 dólares com bônus de 3 dólares por referência vamos lá vamos lá start para a gente ver o que acontece olá sandro eu sou o bote total total vamos lá é website e vamos clicar em airdrop ok prossegue seguir eles no twitter então vamos lá clicamos no twitter vamos abrir o twitter e seguir eles no twitter já estamos seguindo aqui a página deles no twitter 97 mil seguidores interessante parece ser uma boa página e voltamos para o telegram e a follow tweet e retweet o o pina mensagem que é a mensagem que tá essa aqui fixada aqui em cima então vamos retwittar ele retwittei a mensagem fixada aqui vamos voltar para o bot e vamos colocar next entre no chat entre no chat entrei voltei canal de notícias entrei voltei done google e google sql 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 e ir e e e Essa ERC20 aqui eu vou colocar da minha MyEtherWallet Ok, vou colocar aqui agora o meu endereço da ERC20 Vou colocar o meu da MyEtherWallet, ok? Enviar Agora sim, meu nome no Twitter, né? Porque senão como é que ele ia saber que eu tinha feito a minha parte no airdrop? Meu nome no Twitter Ok, e aí você pode ver o seu balance aqui Beleza, ele dá aqui o balanço do airdrop Eu acredito que seja o balanço do airdrop, não é o meu direto Porque ele não vai me dar 10 mil, porque é muita grana Apesar de que 10 mil dá mais ou menos... Não dá muita grana, dá 1.500 dólares Ele não vai me dar isso Ele deve me dar, dividir esses 10 mil por todos que fizerem o airdrop Ok, direto na minha MyEtherWallet E tá aqui o meu profile, tudo certinho, tudo direitinho Então, acabou-se Feito, rapidinho 2, 3 minutos do seu dia dedicado a quem sabe ganhar Se você ganhar 100 unidades dessa moeda Ela te vai pagar 15 dólares E você ganhar 15 dólares por 2 minutinhos que você dedica o seu tempo Vale a pena E se não pagar? Não tem problema Passamos para o próximo A fila anda Assim que funciona Se você não pensar desse jeito Você nunca vai conseguir juntar os seus 1 milhão Então, 10 milhões de Satoshi Daqui a 5 anos farão grande diferença na sua vida Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Manda para os seus amigos aí Distribui no seu grupo Até porque você pode pegar o seu link de referido E também distribuir para todos os seus amigos Vamos lá, tamo junto E já sabe, a gente se vê no próximo vídeo Feliz 2021 E que seja fantástico Cheio de Satoshis Eu não vou sossegar Até você conseguir juntar o maior número de Satoshis Que você já viu na sua vida Beleza? Tamo junto